Bem amigos do Pelavranete, entramos em definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos Amigo, estou aqui com ele, a fera, o noivo, Eduardo Redan, tudo bom Dudu? Tudo bem, estou com a minha camisetinha linda Eduardo, eu vou dizer que eu senti mais vergonha de você do que do Brasil quando virou passeio Ah não, não dá, isso é impossível Não é não, você superou todos os limites Sai o link no post do Duduzinho com essa camisa nova aí Por favor, não comentem coisas pra deixar minha noiva brava E eu tiraria uma foto com o Tutu, mas não tiraria uma foto com essa camisa aí Comenta no grupo do Pelada só, por favor, sério A castração química aí, galera Olha lá quem está aqui também, Pepe e Clenice, tudo bom, Pepe? Tudo bom, eu não tenho uma camisa escrito noivo Ah, então está melhor ainda Quem está aqui também, Maurício Fácil, que em breve terá uma camisa noivo 23 Eu já fiz a camisa namorado já Melhor camisa, Mau E aí, Gagá, estava com saudade Eu também, Maurício, faz um tempinho que você não aparece Faz um tempinho Não faz tanto tempo que saiu o programa 200, depois teve um só que eu não fiz Não tem tanto tempo É verdade, é verdade Quem está aqui também, Vitinho? É, e já digo que pode ser que Douglas vem do programa Então é isso aí, gente, vamos embora, vamos começar a falar de futebolzinho, vamos embora? Vamos embora, então Então vamos, meu amigo Gente, começar aqui falando que esse programa é o primeiro programa da temporada 2016 Está aberto, hein, Pepe? Não era o outro? Não, assim, o primeiro, já não é o segundo? Não, da temporada de futebol Porque o passado foi sobre o melhor do mundo e ainda é assunto antigo, né? Agora Ah, então faz sentido, é o primeiro, então Agora sim falaremos da temporada do futebol que vai se abrir em 2016 Ano passado a gente fez aquelas previsões lá sem fundamento nenhum Vai ser mais ou menos a mesma coisa, mas enfim, já vamos falar do que já rolou de futeba Nesse primeiro bloco, vamos falar aqui do pouco que já rolou No fim de semana acabou a Copa São Paulo de futebol júnior, Pepe, procede? Procede E como acabou? Com a final Com a final Uma final no Pacaembu, onde o Flamengo bateu o Corinthians nos pênaltis com um pênalti muito bem batido pela camisa 10 do Corinthians Que deu uma cavadinha Ai, meu Deus E isolou E aí Gostei do goleiro do Corinthians comemorando com o segundo da torcida do São Paulo Pois é Da mulher maravilha É, vê isso mesmo Ô Pepe, eu quero só te perguntar sobre o Flamengo aí Parabéns Flamengo, aliás, pelo título da Copinha É o tri ou é o tênis do Flamengo? Tri É o Corinthians tem nove, né? É Ia ser lá a décima Lá a décima Mas enfim, né Do primeiro dos muitos torneios que ninguém se importa Que rola agora no começo do ano O Flamengo pegou milhão Mas já deu pra ver aí nessa Copinha Uma parada que eu li até num texto isso E vou até replicar aqui fingindo que fui eu que fiz Procede, posso fazer isso, Pepe? Isso é jornalístico? Jornalisticamente aceita ou não? Ué, se o Torinho faz, pode fazer Então tá Um negócio que realmente é Eu tava vendo aí os jogadores do Corinthians aí Que erraram os pênaltis e tudo E tem muita gente criticando que eles foram desplicentes, né? Ah, o único que foi desplicente foi o babaca lá Mas foi só na hora dos pênaltis, cara O jogo inteiro foi normal Não, não, mas o que tão de dente do Eduardo É que assim, ele mesmo já foi promovido ao time titular Tá treinando com o elenco principal E os que tão lá já era Os outros que era a chance de aparecer Aí sei lá, né? Pois é Mas o cara que perdeu o pênalti lá é bom Ele é bom Não, não tô dizendo que ele não é bom Tô dizendo que hoje em dia, na base Os caras já chamam ele de novo ganso É a geração dos menininhos do... Não, e esses moleques Eles já tão com o futuro garantido Alguns deles Então o cara, ele realmente Ele é desplicente mesmo Ele já tá correndo a barriga Eu acho que você leu o mesmo texto que eu Que no texto o cara fala de... Do Cosme Rimo ali Isso Não sei se é do Cosme Rimo não Eu li um outro que o cara fala de... O moleque já tem... 14 anos já tem assessor Assessor do assessor É isso aí É isso aí É isso aí Deixa os moleques brincar, pô É, brincar também Maurício Só tem assessor pra você brincar Ele brincou Ele brincou lá na hora do pênalti mesmo Brincou, né Filha da puta Eu acho que assim, cara O Casão falou na hora da transmissão uma parada E finalmente eu concordei com o Casagrande, né Pra você ver Ele falou Se fosse um cara consagrado Ninguém falava nada Mas como o moleque precisando provar Ele tinha que ter correspondido, cara Você chega na final do negócio E quer fazer graça Porque, Pepe Se ele faz A galera fala o quê? É personalidade É Personalidade, moleque É uma boa resposta Aí ele erra Ele é o cuzão Mas assim Ali é o momento de você querer aparecer Só que como o moleque já tá com o futuro garantido Ele ligou o foda-se Precisava Então ele deu a cavadinha mesmo Mesmo assim tá lá com o elenco principal E foda-se, né É isso aí E os outros ninguém mais lembra E os outros já era, né Os outros infelizmente já era O oito do Corinthians também é muito bom Esqueci o nome O nome mesmo dele? Matheus Michael Michael Isso aí, ele é bom Matheus Pereira é o que perdeu o pênalti Isso, é bom jogador o Michael Matheus Pirilão Que tava falando no rádio Pirulão Pirulão? Porque ele é grande Olha aí, Maurício Você sabe o que tá rolando? Não, não sei Tá rolando um outro torneio também Que é um torneio aí Que prometeu, prometeu, prometeu E... Ah, a Primeira Liga? Isso, a Copa... Não, mas eu tenho uma crítica a fazer Sobre a Copa São Paulo, hein Opa, pode falar, Maurício Porque, afinal, é sempre no dia do aniversário de São Paulo, né 20, 25 de janeiro E por que não teve aquele bolo gigante lá Que a galera... É verdade, a Prefeitura não botou o bolo Só não teve lá, não teve? Não teve o bolão lá que a galera vai com o tapoé O bolão? O bolão, bolão, mas não o bolão que a gente vota É o tiozinho do lado, toma uma celete que faz o bolão lá E ó, achei o bolão aqui pra cima, ó, tá aí, ó Olha lá, olha aí Olha aí, que delícia, cara Olha, que gostoso esse bolo A velha chega em casa com o bolo nas tetas A galera vai com uma bacia Aí você já viu a técnica A técnica pra pegar o bolo Enfia a bacia e puxa, filho Exatamente Olha aí, que desgraça Pobre é uma bosta, meu irmão Você enfia a bacia invertida em cima do bolo Eu gosto desse ódio do Pepe, é bonito Você usa a bacia de colher, né, Maurício? Você chega na tua casa, tem farelo de bolo Não tem nem gosto isso aí Será que você comeria esse bolo, Pepe? Não, essas véias, essas véias sujas Com as unhas pretas, cara Puxando, ah, cê é louco Eu comeria tranquilamente esse bolo Vixe, eu comeria com a mão, inclusive O bolo, aqueles bolos brancos Chega o bolo de choquito, crocante Com essas unhas sujas aí Ô, Pepe Vamos falar aqui, já que o Maurício já falou do bolão Vamos voltar a falar da Copa Sul-Minas-Rio A primeira liga começou Qual o sentido dessa liga aí? Fala pra mim Pepe, eu aprovo, tá? A intenção de tirar da CBF O reclama que já tem muito jogo Que não tem calendário pra nada Daí, vamos fazer outro campeonato? É que eles querem Eles que gostariam muito O sonho deles É acabar com o brasileiro E substituir E chamar Seria como se fosse a Premier League Que tomou o lugar Da antigo campeonato inglês É o mesmo esquema Que não vai Também concordo com o Pepe Que é difícil Mas assim Eu apoio a intenção Só que a execução tá bem bosta, hein? Bem bosta, por sinal Porque vai usar jogo de estadual Pra valer pra primeira liga Pois é É? É? É Os caras vão aproveitar E é o seguinte, ó Já tivemos quatro jogos Vamos comentar aí os quatro jogos Da primeira liga Nós Criciúma Um a um cruzeiro Foda-se, né? Foda-se Internacional 0x0 Curitiba Mais foda-se ainda, né? Grande bosta Aí tivemos Atlético Mineiro 0x2 Flamengo com o Guerreiro Fazendo dois gols E quebrando o jejum de cinco meses Vale nada Um jogo que não vale nada Também não é foda-se, Guerreiro É E o Puta, mas foi bem na hora Que eu tuitei Guerreiro foi pro Flamengo Mas deixou os gols no Corinthians Pá, gol do Guerreiro Famoso Eduardo Boquinha de Ouro Boquinha de Bosta Foi dedinho de ouro Nesse caso Boquinha de Colby Porra, aí não, né? Gol inverteu A ordem dos fatores Depende pra Boquinha, né, Dudu? 16 Boquinha sem gate Isso Tem que Assim Abre a boca por enquanto Vocês não acharam defeito nela Ainda normal Tem o dedo separado, é verdade Então já era Deixa Ah, tamo junto Boca de Colby Não, boquinha de Bob Esponja, então Boquinha de noiva Boquinha de Madonna Boquinha de Peja Noiva Ai, que gostoso De camisetinha De camisetinha Mas o Guerreiro No Corinthians, ó Em 2012 Ele fez oito gols Em 2013, 18 2014, 16 2015 Ele jogou menos 12 Não é Se for ver Pra você entrar Avanti É ruim Não é muita coisa, cara É pouco gol, hein? Lá na média É, não é pouco É, tá Vamos falar aí do último jogo Então que rolou aí na Copa Sul Minas Até agora Até o momento dessa gravação Mas é Primeira Liga Copa Sul Minas Qual que é o nome? Primeira Liga é a organização Copa Sul Minas E o nome da competição É, o torneio Copa Fox Kids Lembra da Copa Fox Kids? É, é tipo a Copa É Copa pra criança Estilo Rock e Go E tivemos também, Maurício Fluminense 0 Atlético Paranaense 1 Em que o Fred confundiu as competições Achou que era UFC E deu um murro na nuca Nossa, cara Foi muito babacão, na verdade Foi o soco mais idiota Que eu já vi o jogador profissional da Foi muito idiota, cara Muito idiota O Fred também tá descontrolado Do último tempo também Ah, o que é isso? Vai, descontrolado Mas ele tá mesmo O Pepe tem razão O Pepe ano passado Também arranjou três Acho que o 7x1 fez mal, hein, Pepe? Fez, porque eu acho que acordou ele, né? Acordou ele na hora errada A notícia legal da Primeira Liga É que eles vão criar um STJD próprio Pra julgar o Fred Aí não vai julgar no normal Aí eu quero ver Aí não vai dar nada mesmo, né? Quem vai ser o procurador Do STJD próprio? O Bário Bintem E o advogado Do Fluminense Vai ter que, ó Mas eu acho que o Fred Ele já chegou naquele ponto da carreira Que ele fala Ah, foda-se, cara Já Não vai dar nada Não vou fazer nada Não vou mais ser convocado Não vou pra Europa mais Então vou fazer o que eu quiser aqui Tipo o shake, cara Vocês estão mentindo O Fred mesmo falou que não Que estava encerrado As participações dele na seleção Ele mesmo decretou isso Ninguém falou que não vai ser convocado Exatamente É ele que decidiu É ele que decidiu E se não tivesse decidido Ele estava aí Isso, ele estava sem chamado Você acha que ia chamar o Ricardo Oliveira? Credo Vai chamar o Fred Ah, o Ricardo Oliveira é outra bosta também Não fala mal dele não Ele vai dar uma rezada na sua cara Eu só vou falar mal de duas pessoas aqui Neymar e o Pelé, Eduardo Não, meu Nossa, o Pelé Pelé é viadão, hein Comeu a Primeira relação do Pelé O Pelé pra mim é tipo Você na Playboy Eu comi uma bundinha pro cara Comeu a bundinha de um menino lá Quando perdeu a verdade É sério Eu ia entrevistar na Playboy Isso aí Ele mesmo falou Olha, começou comendo Bumbumzinho de garoto Você é louco Eduardo Eduardo, quem come cu de homem é viado, não é? É viado Então o Pelé é o quê? Não, hoje não tem mais dessa, Pepe Qual o problema do cara ser viado? Ele tem que ser bom Eu não tenho mais dessa, pô Ele é goi Ele é goi Isso é só um rótulo É rótulo Olha aí o Cris Cris, né, Victor? Não, peraí Cheio não é um rótulo Cheio é um filho de vida Então, lifestyle Ó, você não vem misturar aqui ovo com ovinho Porque não é Se o Cristiano Ronaldo comer qualquer um de nós Aí É gay Não É o quê? É sorte É loteria É loteria É loteria da vida É tesouro Rei Oração Carinho O Cristiano Ronaldo Loteria Tem umas fotos que ele força, né, cara? E ele faz a embaixadinha de cueca, hein? Vocês viram? Eu vi Meu Deus do céu Esse botão mais do que faz gol Ai, meu Deus do céu Eu faria uso desse botão, hein? É só você comer ele que você dá pra ele Olha, Pepe, Deus te ouça É Você queria comer o Cris Cris ou dá pra ele? Olha, Pepe Tanto faz Total flex Aqui a frase que se encaixa no Victor É a ordem dos fatores não altera o produto Tanto faz Eu quero que o Douglas Lira encerre esse bloco pra mim Vou encerrar agora com uma pequena historinha Vai Vai A pequena historinha de um rapaz chamado... É... Didi Vamos Didi Didi Ó, já vou avisando Muito apaixonado Calma Ele era apaixonado? Por quem ele era apaixonado? Ai, por uma moça Olha, você cuidado Vai nessa, hein? É uma moça muito bonita E o nome dela é... O nome dela é... Clarença Isso, Clarença Aí ele ganhou uma roupinha dela muito linda, filho, é isso Calção Um calção, isso Um calção novo Novo Tinha um número? Calção? É o quê? Um número? Não tinha um número, não Cinco Me digo Por um, Eduardo Puta Cara, quase uma história parecida com a que eu conheço É, essa foi a história Se fosse 24, não teria escrito noivo Taria escrito nenhum estável Cuidado Eduardo Passarinho que come pedra sabe o que tem, filho Aham Você comeu um prato de pedra quando postou aquela foto ali Nossa, o Eduardo comeu aquela pedra que rolou no barranco lá Que esmagou as casas esses dias atrás aí Eu comei aquela pedra do... E tá pra cagar tranquilamente, hein? É, pois é, né? Por isso que ele conhece o que tem Então eu comei aquela pedra lá Vamos então, meu querido amigo Douglas Ciro Pra aquele bloco maravilhoso Que bloco agora, Douglas? Bloco da Rapidinha, Rapidinha, muito rápido Primeira Rapidinha Ai, desculpa, tô aqui Eu só acho Que o cara que chamou a mulher de chubambinho Não tem muita... Ô, mas quem? Eu morava pra chamar os outros Ficava mal no papo, não Que barra que fala isso Esse aí é o ser humano que odeia os outros Que eu vou falar não Ih Chama a mulher do quê? Denuncia Como é que é? Denuncia E bomba, e bomba também Chubambinho Belma Bembinho Bembinho Bembinho, pessoal Mas eu não tenho uma camisa escrito isso E nem tiro foto Nossa, é que eu chamo a noiva de... Ô, noiva Chubambinho, como é que é? Bembinho Nossa, eu chamo de chu, cara Olha lá É bem pior mesmo, Eduardo Com certeza Eu acho que é bem pior Eduardo Eduardo Eu acho que essa coisa aí... Intimidade O Pepe podia chamar ela de Codzilla, cara De groselha Essa intimidade não pode ser exposta em nenhum lugar, então Ué Se o Pepe expor, pode Ah, é? É Ah, então tá bom Você expôs sua foto Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos Vamos pra rapidinha aqui Primeira Ah, peraí, confundi voz, confundi tudo Vou dentro Mas por que? Você não apresenta esse programa? Pois é, ele tá louco Primeira, rapidinha Pelo Brasileirão A proposta do Esporte Interativo Admitir se tá o name rights dos estádios, hein? Olha aí Ah, o Esporte Interativo tá querendo mesmo o brasileiro Peraí Eu aceito o... O quê? Você que trabalha numa agência de publicidade Publicite E fica falando de copyright De... Action De... De mood Mood Vai fazer um call pra falar coisa assim Um call Você não sabe o que é name rights? Ah, faça a minha fala Desculpa Parei do bus Por favor Ai, meu parmeiro Victor, explica pra ele aí que não sabe Não, que bom que você perguntou Acredito que também os ouvintes que não sabem vão querer saber Porque eu sei Mas fala aí, Victor São os nomes destros Nome destro, por exemplo Eduardo é o nome canhoto Isso Ah, tá Douglas, por exemplo O Allianz é a dona do estádio do name rights do estádio do Palmeiras Tá lá Allianz Parque Sim Só que a Globo vai lá e chama de Arena Palmeiras É Ah E agora vai Pode chamar de Allianz Parque O Sport Interativo vai chamar Se o Brasileirão fechar com ele E não fechar com a Globo Olha aí, cara Ousadia Estou torcendo pelo Sport Interativo E estou torcendo aí pra conseguir um dia trazer também o André Renin pra cá Porque a gente ficou de armar enorme Segunda rapidinha CBF veta a Copa Sul-Minas-Rio em 2016 E a Primeira Liga deve processar a CBF Porque o Veto Afugitam patrocinadores E os parceiros aí Veto Mas não é deles Afugitam nada Eu tenho uma crítica A Primeira Liga Ah, você tem muitas coisas Vai lá Eu boto a cura Eu tenho muita bunda Não vou ter crítica Ah, já mesmo Bota a cura na mesa É que Uma coisa que eu ouvi Inclusive Eu não gosto Eu não gosto muito do Caril, por exemplo Mas ele falou um negócio que eu concordo Ele falou que Quando a CBF processou Ele também era a favor da Primeira Liga Mas ele ficou contra Porque é um campeonato Que não tem de onde veio E não tem pra onde ir Entendeu? É só um campeonato É como se fosse um torneio amistoso Ele é um torneio amistoso, na verdade Não tem nada Bom A crítica da CBF O Arbos tá gaguejando muito, cara Fala direto A crítica da CBF Primeira Liga É pra transformar ela Com Ter objetivos, entendeu? Seria matar o estadual Pra tomar O lugar do estadual Seria isso Pro ano que vem Pra esse ano não Por isso que eles vetaram Tá, mas é A CBF também vetou falando que Eles só consideram a Primeira Liga Até o calendário de amistosos de pré-temporada Porque a partir daí Tem calendário oficial Sim E eles não podem jogar Mas os clubes estão afirmando Que a competição é legal Apesar disso Porque a Lepelé ampara E que a competição vai seguir Até a decisão Que é no fim de março, cara Cara, mas eu acho chata Essa liga aí Porque, porra Qual é a novidade? Eu jogo o Brasileirão Praticamente o ano inteiro Com os mesmos de mesmos Criou outro tipo Mini Brasileirão, cara É, isso aí Brasileirão Palmeiras Mas é legal, cara E o Palmeiras Palmeiras jogou de fora Com os caras da Qual o critério Dos times do Rio de Janeiro? Mas tinha que ser Time de fora Pra Europa, né? Com a federação Aí você entra na Primeira Liga Você não tem que ganhar campeonato O Mal citou os grandes times Aí não citou Osasco Futebol Clube Fiquei... Cadê a ferroviária? Cadê isso? Isso Tá lá na Série A1 E lançou um uniforme novo Que é ó Uma bota Inclusive, Vitor Horrível o novo Horrível Inclusive, Vitor Cadê? Eduardo Tá lá com a camisa do Wallace, eu acho Tá caindo aqui, hein Vão mandar e vão mandar escrito noivo ainda Se mandar, tá bom Aí eu vou comprar pra mim escrito padrinho Pode mandar escrito até com de Kombi, mandando Ah, e vamos todos uniformizados da casa mesmo? Vamos, eu vou de terno branco Terceira e quarta rapidinha agora Terceira rapidinha, Liverpool Eu falo aqui Então vai, Liverpool esquece, vai Pepe Clareza me manda mensagem dizendo que a próxima Não vai ser na camisa, vai ser no calção Porque tem mais espaço e vai estar escrito Padrinho, noivo, marido, rei, coração, loteria Em fonte 73P Bem grosso Terceira rapidinha, oficial, real, perfil 1, lotado Liverpool eleva a proposta e oferece 183 milhões de reais pelo Alex Teixeira Vírgula, vírgula, diz jornal É bom deixar o diz jornal 100% sexy também Isso, tá E aí, gente, você acha que o Liverpool deveria levar o Alex Teixeira Pra ter mais um brasileiro lá que vai ser jogado pro banco? O Alex Teixeira é bom Ele é bom Será que eles querem, tipo, pra ser o novo Douglas Costa Tipo o Douglas Costa do Bayern? Eu acho que o Alex Teixeira é melhor que o Douglas Costa O Alex Teixeira ele não joga mais no Brasil, né? Ele joga no Shakhtar Donetsk Você acha ele melhor que o Lajana, Eduardo? Na onde? Shakhtar Donetsk Adorei esse sotaque, Gabi O Eduardo, você acha que ele é melhor que o Lajana? Lajana? O meio do Liverpool, Lajana? Ah! Lajana? 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 Tô tentando lembrar um espanhol com o Lajana Lajana? Ele é melhor que o Lajana Lajana? Lajana Santos Ai, meu Deus Negocia e espera a resposta de um ídolo até o final dessa semana O que será? Qual será o ídolo, hein? Ai, meu Deus Pelé? Não, Pelé 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 vai estar lá, ordenhando o garotinho Little Rob Ai, nossa Será que? O Santos é a mulher que tá uma tapa na cara toda hora E deixa o cara voltar pra casa Tapa nessa vida, é certeza Exceto que o Santos vai tentar trazer o Robinho de volta Nossa O Robinho volta, joga um tempo, daí os caras oferecem dinheiro e vai embora toda hora É porque o Robinho, ele é, no dicionário ilustrado que eu tenho aqui Tá mercenário, aí tá a foto do Robinho Porque ele é um desgraçado, cara que gosta de dinheiro Eu também gosto, gente, óbvio, né? Mas ele gosta muito de dinheiro, acho que ele transa com dinheiro Se vem um grupo, assim, vou dar um exemplo Vem o Desimpedir Se vem um grupo, aham Comprar você aqui, Vitor, você vai? Não, eu acho que ele compra Atratamente, filho Vai qualquer um de nós Você vai tudo Lógico, pagando Mas não A plantora não funciona E pagando, eu traio até minha mãe, filho Tá maluco? Que é isso, cara? Brincadeira, gente Ah, vou contar tudo pra dona Sandra Ela tá aqui em casa Ai, meu Deus do céu, ela já sabe Quinta rapidinha Essa rapidinha eu fiquei até triste Ficou até triste de falar, cara Corinthians faz o melhor negócio possível E empresta Alexandre Pato pro Chelsea, cara Melhor negócio possível Cara, eu acho que eu nunca vi Assim, nunca vi Uma decisão tão errada Eu falei isso com o Rafael ontem, cara Na minha vida Mas eu tinha jogado o dinheiro fora Maurício Não, mas tudo bem, meu Cep Eu venderia ele pra Juventus da Moca, filho Só pra ganhar alguma coisa Porque puta que pariu Ô, Mau, ó A gente tinha 5 milhões de São Paulo que queria ele Pensa comigo, ó O Pato tem contrato até o fim desse ano, certo? Mas o São Paulo não queria ficar com ele pra pagar 800 conto Daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time E aí sair fora e pro ano que vem ir de graça com qualquer time Agora faz uma adivinhação Adivinha o que o Corinthians fez Ele prestou o Pato por quanto tempo? Por um ano 6 meses 6 meses 6 meses Termina o empréstimo dele pro Chelsea Ele fica livre pra assinar contrato com qualquer um Inclusive pro Chelsea Mas a única esperança A única esperança é ele jogar bem e o Chelsea querer ele Mas aí o Chelsea espera 6 meses Não, sim, mas se ele jogar bem eles vão querer esperar 6 meses E o clubista sou eu Mas não, mas... O que que tem a ver com o clubismo, cara? Eduardo, eu não entendi a sua lógica, Eduardo Cara, isso não é uma coisa que você está protegendo Estou achando que o meu time vai conseguir ganhar o dinheiro ainda Ah, Eduardo, você pôs aquela camisa alta e você ficou meio louco, viu? Eduardo, vamos ver a fé Deu a linha A única esperança é essa Então? Ele não expôs opiniões de clubistas Se o Pato jogar bem E os caras querem ele pra começar a temporada que vem Por que que eles não pagariam? Vai ficar 6 meses aqui de volta? Pra ele machucar Eu acho que valeria a pena Eles vão negociar por micharia no máximo E se ele jogar bem Ele pode assinar com qualquer outro time por micharia também Por que que o Chelsea ia perder? Menos rivais ingleses Só não pode ir na Inglaterra A Klaus é que ele não pode jogar na Inglaterra Ele não vai jogar bem também, né, gente? Eu também acho que não Eu acho que vai ser normal, cara Vai fechar com o São Paulo de novo Eu nunca vi o Pato jogando Chega Chegamos ao fim das abidinhas de hoje E vamos embora então Pra seguir o programa aqui, vamos ir? Vamos Não Não? Então vamos ficar aí Então, gente, acabou o Pelado Valeu! Falou! Pera aí a hashtag Hashtag meu pau na sua mão A hashtag tem que ser o nome lá que o Calvão falou Lá de Jona Lá de Jona É tipo o DJ ali no Calvão É o DJ Vai, 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 galera Chegamos ao vivo pra mais um Bolão, meu pô! Big K Boa 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 Ah, que saudade que eu tava desse bloco, Douglas É mesmo Testosa, como é que vocês estão preparadinhos pra esse carnaval de meu Deus? Toca com o Ica, Testosa Isso é um macaco ou com o Ica, Testosa? É a sua mãe O Ica, Testosa! Como é que é o nome da mãe dele? Tocando com o Ica, pô Ah, tá bom Como é que é o nome da mãe dele? É, Inveque Ei, gente, vamos pro bolão de hoje, que é o primeiro bolão de 2016 Então a gente tem que apostar primeiramente duas coisas Tem que pegar a Série A do Brasileirão e apostar quem são os quatro primeiros Quem são os quatro últimos Isso, ó Isso, ó Então vamos aí, primeiro, pra apostar os quatro primeiros e os quatro últimos Vamos aí Vai na mão! É, os quatro primeiros vai ser... Primeiro, segundo, terceiro e quarto Tá, se acerto tá fora da ordem, ganha pontos Não, é verdade, vou dizer essas regras, é o seguinte É Cada acerto vale dez pontos Mas o acerto tem que ser Corinthians em primeiro, São Paulo em segundo Se o Corinthians pegar seguro e São Paulo em primeiro, aí não conta nada, não vale nada Certo Certo Então eu vou de... Anote aí, hein Tá anotando? Tô anotando, hein Tá Palmeiras em primeiro Olha aí É... Cruzeiro em segundo Olha E Grêmio em terceiro Olha E Atlético ou Mineiro em quarto Olha E os últimos, Val? Os últimos vão ser... Deixa eu ver a lista de times que vai jogar no campeonato, peraí Palmeiras, de novo Rota o Palmeiras em toda, Val Eu vou colocar em última Anote aí, tá anotando, Testosta? Tá anotando É a ordem do quê? Do último eu vou subindo ou do... Dezessete, dezoito, dezenove e vinte Tá, então eu vou de... Vitória Olha, Vitória Time do Touro Santa Cruz Esporte Olha, não gosta de nordestino, hein Olha, não gosta, hein Tá escrito E chapecoense pra fechar ela em última Só porque é nordestino, é chapecoense? É absurdo Vai, Doug Você também Ai, meu Deus do céu É... Tem o Botafogo ali, mal Você esqueceu É, quatro primeiros E os quatro últimos Primeirão vai ser Santos Olha Robinho Robinho vai chegar Louco Louco Virado do Jiraya Cheio de dinheiro Saindo pelo cu Segundo vai ser São Paulo Onde, meu Deus Terceiro O Corinthians Que vai achar que tá foda Porque acabou do passado Esse... E o bicho estadual, meu Só precisar de São Paulo Calma Calma E o Vascão aí Eu enquarto O Vascão Vai, deixa Vai, foi, já Tá bom O Vascão na Série B, viu, Doug Vai... Não, não vai tá, não Vai tá Já anotou Já foi, já tá anotado Esse aí concorre com o Luiz, hein Nossa, se o Doug conseguir Deixar o Vasco em quarto O Doug ganhar um bolão Não precisa de tamanho nenhum Se for isso, já era Posso falar os quatro últimos agora? Sim, vai Vai ser Bahia Tá bom É primeiro, segundo, terceiro e quarto? É, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono e vigésimo Posso falar quatro vezes o Bahia? Pode Pode Bahia, Bahia, Bahia Beleza De oito chutes, você pode errar cinco, hein Só tô falando isso Vai, Dudu Primeiro Atlético Mineiro Nossa, difícil apostar no Atlético Mineiro primeiro, mas... É isso que ia falar Ousado demais Ousado Segundo Grêmio Você tá apostar em time do sul, muito ousado Terceiro Que alegria Peixe Feixe Falta o coração mesmo Feixe 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 E quarto Data Feixe Palmeiras Palmeiras Sim E o dezessetemo? Curitiba Todo ano, coitado América Mineiro Figueires Feixe E Vitória Vai, Pepe Eu vou apostar no... Vou pôr o Palmeiras, hein Ih É imparcial Palmeiras Galol Flamengo Olha Que isso Tá muito ousado, Pepe Vou pôr o Corinthians em quarto Só porque eu torço pro Corinthians Flamengo no G4 Chuchu Deixou chegar Chuchu Deixou chegar Agora, Pepe Deixou chegar E os quatro últimos, Pepe Vai ser... Santa Cruz Curitiba América Mineiro E o último vai ser O Botafogo Tá dito Botafogo também Podia ter colocado Meio entre os quatro É, então Botafogo esse ano Meu Deus, cara Tá pior que ano passado Pra montar o time Vai, Vitor É, campeão do Brasileirão Esse ano tem nome E é a filial, né Minha ponte preta Filial, cara Puta que pariu Tá com a macaca esse ano? Eu tô com a macaca Em segundo lugar Internacional Tá lá Tá ousado Fala da ousadia dos outros Aí, ó Eu sou ousado, cara Eu sou ousado mesmo É ousado alegre Eu gosto quando você usa Aquele shortzinho Ah, do Apolo Cris De lá praia Meu Deus do céu Terceiro lugar Que tesãozinho de lé Palmeiras Olha lá Palmeiras é unanimidade Praticamente, hein Quarto lugar Buguei Só não vai ser o Flamengo Flávio Meu amigo Flávio Lembrei dele Flávio deles São Paulo em quarto São Paulo Que isso Em décimo sétimo Estará Vitória Olha lá Que ótimo Por que vocês querem prejudicar o Touro? Em décimo oitavo Curitiba Em décimo nono Chapê Em vigésimo Framê Então é isso aí, gente Agora, como de costume Todo mundo aposta Em quantos programas Luiz e Xande Vão gravar esse ano Shhh, Maria Difícil, hein Vamos inverter a ordem aqui E começar por Victor Depois Pepe É mais fácil o Vasco jogar Na série A Vai, Victor O Luiz vai gravar Quatro programas E o Xande vai gravar Dois programas Vai, Pepe Luiz vai gravar Três E Xande Porque ele tá mais animado Esse ano Quatro Vai, Du Luiz Quatro Ousado agora, hein Ousadia e alegria Xande Sete Olha Que isso Tô ousado Hoje eu vou arriscar Vai, Doug Eu vou chutar Xande Quatro E inverteu E Luiz Cinco Gente, eu esqueci De uma participante Aqui que Há um tempo aí Não participa aqui Então eu preciso Chama ela pra gravar E também os palpites dela Ô, Bernarda Como é que você tá, Bernarda? Coffee, coffee Estou um pouco Doentinha Mas que você tem, Bernarda? Ela está com Pegando fogo Que isso Como é que é? Meu Deus É micose Ah, tá melhor Micose entre as pernas? No cu mesmo Ah, porque senão Passava o dó Ah, o dó Vai, Bernarda Chuta aí os quatro primeiros Do campeonato Primeiro, Figueirense Com a segunda Chapecoense Terceiro, Grêmio E quarto, América Mineiro Olha, olhada Agora os quatro últimos Na ordem Fluminense Flamengo Curitiba E Cruzeiro Cruzeiro Então vai, Bernarda Quanto programas Vou gravar O Luiz e o Xande O Luiz vai gravar Trinta E o Xande Se Deus quiser Não vai gravar Nenhum O Xande Eu gostei do Xande Gostei, Bernarda Então é isso aí, gente Fiquei com esses palpites E o meu, pô Por que? Você não falhou? Do Xande Do Gervásio, não Olha, Maurício Eu guardei o melhor Pro final Eu pensei que o Vitor Que não tinha falado Guardei o melhor Pro final Vai, Mau Picareta É, Sandy Picarreta Sete programas Nove anos Que bom E Luiz Gervais Rick Gervais Vai gravar Nenhum Nenhum Vai, Mau Nenhum Fala nenhum Olha, Pepe Eu tô tentado A falar nenhum Mas eu vou falar Dois programas Olha aí, Maurício Gostei dos palpites Foi ousado no Sandy Também Eduardo, eu tenho nove anos E zero camisa de noivo Você não tem idade pra isso Se eu tivesse Eu ia ter vergonha Não camisa de noivo Tá louco Gente, é isso aí Então vamos aí Terminar o Valeu de hoje Um beijo Que já tem o Tessucirinha Show Tchau Chegamos Caralho Eu não sei mais fazer o programa Tessucirinha O que tá acontecendo? Eu tava de férias Eu tava vendo sua foto Fiquei todo confuso Qual foto? A sua foto Aquela camisa idiota De tudo É inveja, Dudu É inveja Eu sou Tessucirinha Eu não vou te arrumar mais namorada Olha, Eduardo Eu não vou me te arrumar Uma tesoura Pra você cortar essa camisa Calma Testou Tessucirinha Calma Eduardo, tem um Calma Tem um tutorial Tem um tutorial no YouTube Que eles ensinam a tirar o nome do Ronaldinho Gaúcho da camisa do Flamengo Acho que serve pra você Vou atirar e escrever Rafael Ô Eduardo, tira o N e o I e fica ovo Oivo Oivo pelada na net, você escreve lá Chegamos, meus queridos avisos Aqui tem bloco maravilhoso O cara é agora, Eduardo É hora das... Não, não, era das cartinhas, não Não é, sim Das cartinhas é, pô Ah, é, desculpa, Vitor É das cartinhas, sim Desculpa É hora das cartinhas Carinha Vitor do vôlei VSF Faz que fuder, Vitor Hora das cartinhas Queridinhas O cena é foda Vamos então, antes de falar das cartinhas Vamos agradecer muito ao Rafael Dourado Sapo Brothers Que fez uma parada foda Meu Deus do céu Como eu ri, cara Cara, ele animou O link tá aí no post Ele animou o Testosteria Show Do programa Que voltou o Testosteria Show Acho que é um 819 189, né? É isso aí Cara, ele tá sensacional, velho Tá muito bom Nossa, eu pirei naquela animação Outra coisa antes, Vitor Quatro anos de pelada na net Quatro anos de pelada na net A gente esqueceu E o Vitor lembrou outro dia Aí, cara Depois passou um dia Olha aí, o Testoster Começou aqui com quatro anos, hein, Testoster Eu já tinha oito Oito É, vovó Tinha oito E agora aqui Do alto dos meus oito anos Eu lembro aquele tempo bom Testosteria, você que manda aqui O que você acha? Você acha que esse cara que fez aí Não merece participar um pelada aqui com nós, não? Eu acho que merece Mas outra coisa que você perguntou, né? Eu acho que merece Rafael, fica aí o convite Você entra em contato com a gente aí Que um dia a gente grava junto É, só anima só mais dez Testosteria no show Que, ó, é nóis E tem easter eggs No... Vocês pegaram os easter eggs? Fica aí Se os convites pegarem E olha aí Marcelo, traduz a easter eggs O cara que pegou o tempo, ó Fez até o comercial da Magic Box Também ficou legal Sim, foi ele mesmo Se pegar esses easter eggs aí Eu quero que vocês comentem Nos comentários do post aí Com os easter eggs aí Do... Isso, que vocês encontraram Isso Marcelo, traduz aí easter eggs Easter eggs são ovos do oeste Isso Easter eggs Do leste Do leste Exato Eu confundo um pouco Os pontos caro da AI Então eu agradeço demais aí Rafa Adorado Pelo homenagem Agradeço demais Rafa Adorado Pelo homenagem aí Gostei muito da animação Achei muito engraçado Cara, eu só queria Queria deixar um detalhe Imputante pra quem for Verão que a gente gostou Pelo menos sai É A linguinha do Testoso Na roleta É Nossa Não, o Testoso Ficou demais, cara Eu só acho que faltou ali O mal lá no cineminha E uma cafeteira Do lado do mal Poderia ser um ovo do leste É, poderia Meu ovo do leste É menor do que o do oeste Valdeus Um easter egg Ela é mais pra cima Ele não desceu Se preciso, Vitor Não, mas ele não tem Aquela simetria, né Se você olhar o senhor No espelho, mano Isso também você vai ver Que ele não... Eu tinha ouvido falar Biasbola A mulher vai errada À esquerda, então é isso Oi? Se você falar Biasbola vai errada À esquerda Se ela tiver de venta Talvez Bom, gente É gente novo Não sei mais É, vamos ler então As cartinhas aqui Fazer aquela leitura dinâmica Rapidinha É, mandaram abraço Aqui pra todo mundo Que mandou cartinha Pro Júlio E o Macog Que só queria ser citado Na leitura das cartinhas mesmo Não caguei não Não caguei não Pro Keomalene O cara que tem nome de remédio Que é um humilde desempregado Adolescente de 26 anos Adolescente de 26 anos Adolescente? Que só conseguiu doar no Padrim Graças ao dinheiro Que ele ganhou do vovô de Natal Então agradeçam ao seu Zeca Que logo morrerá Segundo o Pepe Isso Já não morreu durante essas gravações Não, morre não Porque tem que pagar o Padrim Isso Mais seu Zeca Menos Pepe Por favor Um abraço também pro Dolphinlander Opa, o Dolphinlander? O Dolphinlander Que ficou preocupado Com as afirmações Sobre a voz morrendo Aí, Pepe Peraí O Dolphinlander Que é da voz É do M-I-T Que é em inglês, né? É M-I-T Um abraço pra Daniel Cru Que achou pela Danete 200 O melhor programa da história E disse que tem saudades Das vietas antigas Então já que a gente não tocou Naquele programa, né Eduardo? Vamos tocar aqui O melhor programa da história? Pode tocar Melhor programa da história Bom, um abraço também Pro Daniel Conte Que denunciou uma injustiça Cometida no último Testosteria Show Olha aí, hein? Denúncia! Dizendo que o Pepe Só falou que o real Era moeda estrangeira Porque é um jornalista De renome Que vive viajando pelo mundo Exatamente Entendendo onde ele estivesse No dia Ele podia realmente Estar falando de uma moeda estrangeira Um abraço também Pra Rafael Rodrigues De 21 anos Que ouviu novamente O episódio 135 Que é o intervalo De fatos bizarros da semana No qual eu mesmo dizia Que acreditava ser possível Morrer por segurar um espirro E ele confirma Dizendo que o vô dele Ele morreu de espirro Ele foi segurar Estourou um mortelho E morreu Me diz Confirmações em uma, hein, Vitor? Olha aí Mas será que ele morreu Será que ele morreu de espirro Ou ele morreu porque ele é avô? Olha Será que ele era palhaço de cico? Amigo do Atim? O assassino dele, né? Um abraço também Pro Lucas Mafra Que é padrinho Desde o primeiro mês Olha aí que exemplo Deu parabéns Verdade, é verdade Deu parabéns pelos 200 podcasts E pediu uma animação Do Tessoa Tira Seifert Fica ideia aí, hein, Rafael Dourado? Olha aí Tessoa Tira Seifert Se você quiser Eu mando todos montadinhos pra você Você faz um só Ai, gente Caiu uma vespa aqui na minha mão Nossa Um abraço também Pra Bruno Marques Monteiro Que adorou o programa 201 Faz aniversário hoje E pediu parabéns do Torinho Mas ele não sabe Aí ele fala Se ele não tiver Pode ser Da voz aveludada do mal Uma mensagem positiva do Pepe O Doug imitando o pai dele O assassino imitando qualquer pessoa Mas tá querendo demais, hein? Mas se nem a gente tiver aqui Ele pediu pra gente mandar o Dudu Bracinho de bobinho De corpo se fuder Ele falou Pensando bem Manda o Dudu se fuder De qualquer forma Então Olha os caras, mano Vai se fuder Como um parabéns pra ele Então eu vou aceitar Só porque tem parabéns do bem Parabéns Obrigado O Douglas imita o Torinho Aí, fala parabéns Eu acho que Pera aí, pera aí Todo mundo De imitar o Torinho Pera aí Então vamos sincronizar, tá? No três, tá bom? Um, dois, três Parabéns 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 Como é que pode? Fala com todo mundo mesmo É o testosta, cara Eu vou dar uma culpa Eu vou fazer o rap Rap Um abraço Torinho, Eminem Viu? Puta que pariu Torinho, Torinho Eu gostei do moleque Tá achando que eu sou um sombrinho? Torinho Tá achando que eu sou um Masterchef? Um abraço também Derradeiro Para Marco Oliveira Que sugeriu que a gente faça uma eleição de piores jogadores que já passaram nos nossos times E acha que o podcast é cada vez mais sensacional É uma boa, hein? É gente, hein? É muita gente Pro Vasco e o Vítio Maria O Vasco, pelo menos nos últimos três anos, já vai fazer uma lista bem grande, cara Até eu tô com os jogadores parando de cair E então é isso aí, gente Todos eles mandaram cartinha para podcast Arroba Pelada Ah, só para lembrar Como entrou Isso é quando a gente lê os comentários do post Então, mas a gente só lê posts que chegam a mais de 100 comentários e o passado bateu na trave Então se você quer ter o seu comentário lido, por favor, gente Não vou mais cobrar em grupo, hein? E se ficar flodando É, o Doug também não vai mais cobrar em grupo, não Porque agora a gente tem que ficar cobrando Isso é chato É verdade É verdade É, então E a Priwi também não vai cobrar, desculpa Entrem na nossa fanpage do Facebook Que é facebook.com.br podcast peladanet Sigam o nosso Twitter Que é o arroba peladanet E entrem no nosso grupo de Facebook Onde a gente interage com os ouvintes Conversa o tempo todo Lá é a verdadeira fanpage Posta foto minha vestida de mulher E um monte de coisa E qual o endereço do grupo mesmo, Pepe? Facebook.com.br groups.br peladanet Ai, que ordo Pou, pô Isso, hein Se Pepe 2016 Esse ano eu não errarei uma vez, hein Olha lá O Vitor falou que ia tomar nenhum É minha meta Depois disso eu vou fazer uma camisa 23 Escrito Chu Bebinho Porque agora tá difícil Chu Bebinho Chu Bebinho Mas eu falo Chu, não é Bebinho Não, não é Bebinho, não É Bebinho só, Pepe Eu confundi É, vamos aqui então Divulgar a nossa querida loja de canecas Parceira Que tem a canequinha do Pelada The Magic Box Pou Pou E você pode ir diretamente pelo post do Pelada da Net Tem o link aí com a fotinha da caneca Você entra e já tá lá na página pra comprar O souvenir Pra lembrar da gente Enquanto você tomar um Dolly Citrus Exato Dolly Citrus Dolly Pepe Cantor Pepe Cantor de jingle Pepe Cantor Eu queria um episódio do Shadow of the Man Com o Charlie Waffles e Pepe cantando Olha isso Caneca que você tem esse time maravilhoso Time pelada da Net Isso E agora temos lá o K9 também O K9 Cara, que delícias de caçorro Cachorrinho que depois de quase 50 programas lá do Heather Inclusive, ele é tão legal que nós vamos fumar o K9 Vou fumar o pau do K9 também Lembrava que ele é bom pra cachorro Bom pra cachorro, exato Acende aí, vamos atirar esse pibê Lembrava aquele querido ex-bembro Que eu não lembro dele o nome Lembrava de ouvintes entrarem na The Magic Box lá E conferirem a caneca E também do nosso padrinho O que é o padrinho, Maurício? O padrinho é aquele que te benze Quando ele vai no... Que te dá presente da hora no Natal No Natal E depois some Depois que você faz 12 anos Ele é rico, você chama padrinho rico Então eu tenho mais 12 anos aí pra garantir o meu dinheiro O padrinho nada mais é do que o sistema de financiamento coletivo Deixa eu falar, Vitor Eu só fiz uma brincadeira Uma josta Ah, Maurício Eu só fiz um beijo Josta Um xiste Um xistzinho Só foi um esquete Uma pequena anedota É isso Por isso que nunca o Saturday Night vai te contratar Por isso que o Campus Party não te chama É verdade Quero ver o Xambri Maconhado dando palestra, viu? Ó, vai ser bom, hein? Depois você vai lá no anime Não sei o que .com.br Você vai lá É a nossa página de contribuições Então se você quiser doar a partir de um realzinho Um real Você pode ir lá Um real, o que é um real? Não é nem um café É um cigarro Você come de um cigarro? É um antigo hot dog em 1994 Dá pra comprar uns quatro babalus? Dá pra comprar Eu acho que não dá mais, viu? Um ploque Um ploque dá Um ploque Quatro dadinhos É por aí Então você vai lá A partir de um real E tem as nossas metas ali Que a gente vai chegar Então conforme a gente vai arrecadando essa graninha A gente vai colocando coisas novas no programa Como aconteceu com o gameplay E o Testostininha Show Foram metas que a gente atingiu Então a gente comprou esses quadrinhos Novos e programas no ar Gameplay da ofensa também entra, né? Ele entra, tá num vídeo extra ali Do padrão do gameplay da ofensa Inclusive outro canal Mas é dobelada, galera Isso E que saiu programinha novo aí recentemente Então veja o gameplay da ofensa E também tem as metas de doação Se você doar a partir de um valor específico Você pode fazer coisas como Deixar uma mensagem de áudio No programa Isso, o comentou se agravado Que esse não depende Dona Fátio já mandou Isso Que esse não depende de número de comentários Nem nada Você pagou Você tem direito de mandar O seu comentário já gravado Pau! Isso E tem o seu nome citado no programa Doando a partir de 10 reais Mas Maurício Eu tô com preguiça De digitar o endereço do padrinho Como é que eu faço Pra chegar no padrinho do Pelada da Narete? Você vai lá na nossa página Do pelada da Narete Vai lá no post de algum programa E clica no nosso querido K9 O K9 tá lá Acesse o padrinho E você clica no rostinho dele E tá lá, cara! Pode clicar no rostinho No narizinho Na linguinha Na orelhinha Vai tudo pra lá Até no culotezinho do Torinho Isso, exatamente O culotezinho do Torinho Ou o bracinho do chambrinho O bracinho do chambrinho O pneuzinho O bracinho do chambrinho Clica no pneuzinho do Torinho Para ir para o padrinho Gente, é isso aí Então entrem lá no padrinho E contribuam Vale dizer que esse é o último programa Dos padrinhos de dezembro A partir de semana que vem Eu já faço aquela marota É Transparência pra passar Qual foi o valor certinho Que deu pra gente Que pagaram de boleto Que eu tô meio descrente Tá com bastante valor lá Tá muito alto Vamos ver Porque é o seguinte Se bater os 2 mil mesmo Vai ter um programa a mais Em fevereiro É É uma promessa E é um mês apertadinho Mês apertadinho Mês xoxotinha É Mês xoxotinha first Não é mês hope solo Não é mês hope solo Não, não, não Mês hope solo Tinha que ter uns 15 programas Tinha que ter 35 dias O mês Então é isso aí gente Muito obrigado A todos os padrinhos Que já doam Daqui a pouco Nós vamos falar o nome Dos padrinhos Que doam mais de 10 pilas Mas é isso aí Gente, como não temos Comer trouxas Vamos decidir a hashtag de hoje? Vamos A hashtag Cadê? Cadê o Galvão Que falou lá atrás? A hashtag de hoje Pode ser ladjana? Tem que sair Ladjana? Ladjana é L-A-L-L-A-L-A Ladjana Igual o Paedia Igual o Paedia Exatamente Igual o Gadiardo Gadiardo Então é isso aí gente Hashtag ladjana Tudo certo? Ladjana Ladjana Então é isso aí gente Vamos terminar aqui O Pelotanete de hoje Um beijo e um queijo A todos vocês que nos ouviram Fiquem com Deus E até a semana que vem Um beijo no cu Abraço Um beijo Um beijo para todos os noivos Obrigado Principalmente os de camisa Os uniformizados Eu gosto desse pessoal que Vira a noiva e veste a camisa mesmo Ô Tog É que aquela camisa é a camisa do time dos solteiros Quando for jogar no time dos casados Ele vai ter a marido A marido É Eu tenho que fazer a marido depois Vou fazer Só de sacanagem Este Pelada na Nete É um oferecimento De Nossos Padrins Vamos então para aquele momento maravilhoso A gente fala o nome de todos os Padrins Que doaram mais de 10 pila Entra Tem o show de imitações Do Testosta E ele começa aí Eu quero logo de cara Que vocês sugiram uma imitação Porque é o João Matheus de Heradutra Que é o primeiro Ele pediu Reclamou lá Que é o primeiro que doa Nunca Começa Começa de Luiz Figo então Pois não Meu gás Eduardo Eu quero mandar o meu braço Para João Matheus Vieira Dutra Para Vinícius Ramos Jefferson Costa Lucas de Oliveira Lima Luendel Batista de Souza Felipe Bragoni Gabriel Soares Mickey É um pateta Eu não sei Vitor Mickey Vitor 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 Vamos falar aqui Bruno Matheus Monteiro Alberto José de Souza Tiago Gramulha Lucas Andrade Adriano Couto Letícia de Oliveira E Letícia de Oliveira Aqui tem o nome da minha camisa O namorado é o mau Mas quem ganha dinheiro é o pelado Peraí Para a pessoa pedir uma Que é o Doug Lira Vai Vai Nem que Pode ser o Carlos Foi o Vai do Doug Lira Vai Não Doug Lira Família Lira Vai Matheus Teixeira Eu sou Idiota Rafael Nascimento Pereira Eu sou idiota Rapaz Eu sou idiota Rafa Rafa Tiago Franciscato Tiago Tiago Franciscato Vujilá Cristiano Rodrigues Rafael Navarro Faustão Ô louco meu Brincadeira bicho Daniel Garcia de Andrade Tem também aí Caetano Silva Engels Marques Wellington Snipe Bicho Quem sabe tão ao vivo Jefferson Cândido do Santos Roberto Silva Ana Bela de Malhadas Randy André Garcia Neto Acompanhado de Vitor Galvão Ribeiro Acompanhado de Vitor Galvão Ribeiro Estou de férias agora É Oitra Garcia Neto E Três quilos E Vitor Galvão Ribeiro E Dois quilos 180 E Acompanhado de Vitor Galvão Ribeiro Alô Alexis Marimberites Tiago Brêmio Que Grisoli E Peraí Vou atender a porta aqui Versões Armando Augusto da Silveira Galene Guilherme Gabriel Anderson Nicolau Fábio Nunes de Varães Ricardo Teis Daniel Roma André Luiz Fazano Dalin Leo Lopes Igor Pegas Rosa de Faria Abraão Valias Neto Eva Eva Edoa Gisaca de Castro Luiz Henrique Gervais do Coelho Felipe Ribeiro Zabim Ivine Feitosa Gil Nelson Silva Elio Maciel de Paiva Neto Maurício Fátio Arthur William Sócrates E Pietro Rodrigues da Silva Esse foi o Gesso velho no fim É o que eu ia falar E é isso aí gente Esses foram os Padrinhos aí de dezembro Muito obrigado a todos vocês E espero revê-los aí Em fevereiro que vamos falar os Padrinhos de Janeiro Um beijo Tchau Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar o Testostirinha Show Começou galera Mais um Testostirinha Show Meu povo E vou já definir a ordem do programa de hoje Maurício Vitor Uhul Ai Ai Caralho Então vamos para a primeira rodada de perguntas Roda a roleta Testostirinhas É claro Testostas Pra você eu faço tudo Um seriado de TV Com a letra P de Pinto Vai mal Puta que pariu Portilândia Mas que você falou o que? Portilândia Pode procurar aí Que existe De humor Pode procurar Portilândia Tem seis temporadas Vai Vitor Ai caralho Perdeu Vai Pepe Prison Break Olha aí Vai Vitor Eu me fudi Meu Eu me fudi Real Essa piada É tão semana passada Ai eu tô passada Vai Dug Porta nos fundos Da Fox Olha Filha da puta Vale sim Vale Então vamos para a segunda Categoria Roda a roleta Vitor Olha só tô escutando esse teclado Bater no Google aí Fazer um trabalho sério aqui pro garoto Posso rodar a roleta? Por favor Roda A segunda Categoria É qual Vitor? Já vou Personagens de história e quadrinhos com a letra L Puta merda Ai caralho Vai Vão Eu já sei Luiz Gervasio Errou Vai Pepe Puta vida É Leão da montanha Teu leão da montanha É quadrinhos Ué Não tem desenho da Hanna Barbera Errou Olha lá O cara quer mandar um leão Vai Dug O título da sua mão Puta vida Loco Chupa MSP aqui na veia Porra E deu Douglas Puta que rodada horrorosa Não deu não Olha aí seu filho da puta Mandei a imagem aí É aí O quadrinho do leão da montanha Olha aí seu filho da puta Pepe conseguiu provar a inocência Ah deixa eu procurar Luiz Gervasio Quadrinho E aqui ó Do banda e do pelada Então vamos para a primeira categoria da final Entre Pepe e Douglas Vamos aí Será que é hoje que o Pepe vai ganhar a primeira vez esse retorno Já ganhou ou não ganhou Ganhei uma acho Acho que depois que voltou não Ganhou alguma Não Ah não esse ano Não tenho certeza Não esse ano não Eu acho que não Então vamos para a próxima categoria Maurício Roda Roleta Que língua nervosa Com saudade Será que for saudade? Eu quero Eu quero letra de música de pagode que comece com a letra M Mas aqui é a letra ou? Um verso da música que comece com a letra M Vai Pepe Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Vai Doug Esse f*** eu gotei uma Menina vou ser sincero Rodada dupla testosta Rodada dupla vai Pepe Que pariu velho Mariana te dou Vai lá Mariana falou Vai Doug Perdi 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 O leão da montanha me salvou Puto Vai botar uma enquete musical para o Pepe Cantor ficou fácil É É Porra Como é que vai Não dá cara Que justiça Desculpa Doug É igual se fosse uma enquete de bandidagem para o cara de Osasco Ia ter vantagem Então é isso aí gente O Pepe ganhou O Pepe Você quer dedicar para quem essa vitória? Para você testosta Eu quero que você fique emocionado com o meu retorno aqui O Pepe O Pepe não faz ele chorar Eu estou muito emocionado Essa minha vitória foi igual ao milésimo gol do Pelé Eu faço para as criancinhas Eu estou vendo aqui você nesse palanque Estou lembrando de toda a sua trajetória Lembro de quando você não sabia nem o que era uma mulher estranha Eu estava contundido Agora eu vou Agora você está aí Direto no palanque hoje Nunca deveria ter saído Pepe Que bonito Porque o Pepe Você não sabe E aí eu estou Ele era o campeão desse bloco antes E aí quando eu vou botar um pouco Ele era tão legal Ele era tão legal Tinha no mesa quadrada Tinha no mesa quadrada já o pessoal Tinha pô Começou lá E você não lembra de mim Pepe O K2 Foi bem no seu aniversário de oito anos Ai Pepe Você perguntou demais Agora não lembro nem quem é K2 Vai perguntar Você lembra né O K9 eu lembro O K9 eu lembro E daquele participante que gravava aqui Que tinha sei lá Tinha um negócio na cara O Luiz? Não o outro Tinha um cabelo comprido O Xande? Não o outro Ah o seu pai? Não Aquele outro Ah não lembro Então é isso aí gente Um beijo O K9 Até a próxima Obrigado Tchau 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 Vou pro aniversário do Testoso Tchau 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 Eu já falei Faz Desconta o que ela fez com você E manda na porta do trabalho dela Usar não vestido de Zé Carioca Mandar um telegram legal Vanessa Seu noivo Eduardo te ama Pela passar vergonha igual Te ama muito Por que de Zé Carioca? É porque aquele Zé Carioca sem olho Sabe aquelas fantasias bosta? Pode ser qualquer outro Ah tá Eu achei que tinha algum motivo Não É pita Isso me cheirou uma confissão Do que? Que já aconteceu com você Algumas Não Pior que nem Já foi lá Me cheirou a trauma Esse Não 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 Aconteceu com ele Não Ele só teve a ideia Essa é uma coisa que eu sempre zoei Que eu ia fazer com a Paola Fala que ia me espancar Se eu fizesse isso Tchau 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 Tchau